Música Hoje no NBR Entrevista nós vamos conversar com a coordenadora geral da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. E Líria Credidio vai nos explicar como funciona o BPC, Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. O programa garante um salário mínimo mensal aos idosos e às pessoas com deficiência de qualquer idade. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da NBR Entrevistas. Eu que agradeço. O que exatamente o Ministério, o governo pretende? Qual a ideia do Ministério em termos de benefícios com esse BPC? Ok. O BPC é um benefício garantido pela Constituição e que consiste numa renda de um salário mínimo destinado então, como você falou, a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência de qualquer idade. Em ambos os casos, as pessoas se encontram, essas pessoas se encontram em famílias que vivem uma situação de pobreza, porque a renda familiar per capita dessas famílias está abaixo de um quarto de salário mínimo. Então, o Ministério, para além da segurança de renda, ele tem a preocupação em relação aos direitos dessas pessoas, essas pessoas idosas e pessoas com deficiência alcançarem os seus direitos. Então, estamos desenvolvendo um programa chamado Programa BPC na Escola que se destina a crianças e adolescentes que são beneficiários do BPC e tem como objetivo esse programa o acesso e a permanência na escola dessas crianças. Então, se desenvolvem ações, ações que são de caráter intersetorial, porque envolvem as políticas da educação, da saúde, direitos humanos e da assistência social. E também, um outro programa que a gente vem desenvolvendo, implementando, é o Programa BPC Trabalho, que aí se destina ao público beneficiário do BPC, pessoas com deficiência de 16 a 45 anos. E promove, então, o acesso ao trabalho, desenvolvendo ações também, para que essas pessoas possam alcançar a situação de trabalho. Agora, a lei sancionada pela Presidenta Dilma mexe exatamente com isso, a pessoa consegue receber o benefício enquanto está trabalhando e não pede o benefício, ela continua recebendo o salário mais o benefício. Como é que é isso? Ela corta esse benefício enquanto ela trabalha? Então, foi promulgada a lei 12.470, agora de 2011, não é? E que trata dessa questão do BPC e o trabalho. Anteriormente a esta lei, o beneficiário que alcançasse a situação de trabalho, começasse a trabalhar, cessava o benefício. E agora, com a lei, é possível que, acessando a situação de trabalho, a pessoa que esteja trabalhando, o beneficiário, ele suspende o benefício, ao invés de cessar, suspende, e aí o beneficiário, essa pessoa, então, pode trabalhar e se eventualmente perder o trabalho, ela tem possibilidade de retornar ao benefício sem passar pelo procedimento de avaliação, de requisição de um novo benefício. Fazer um novo cadastro, dar todas as informações, nada disso é necessário. Então, ele, mais automaticamente, retorna ao benefício. E isso significa uma motivação para esta pessoa procurar o trabalho, que às vezes ela não se saía do benefício, na incerteza do trabalho, de poder permanecer ou não, nessa situação de trabalho. E agora, com essa situação, ele tem possibilidade de buscar o trabalho e com a certeza de que, se ele eventualmente vier a perder esse trabalho, ele pode retornar ao benefício. Dá mais segurança, né? Dá mais segurança. E agora, e aquela pessoa que faz um estágio, por exemplo, ela continua recebendo o benefício? Isso, também essa lei trouxe a questão, a possibilidade do beneficiário do BPC poder acumular o BPC com a situação de aprendiz. As empresas hoje têm essa política da contratação de aprendizes para a qualificação profissional. E o beneficiário do BPC, ele pode entrar nessa condição de aprendiz, porque as pessoas com deficiência podem estar dentro da aprendizagem e ele pode acumular o BPC, o salário mínimo que ele recebe do benefício, com o salário de aprendiz. Então, ele não perde o BPC para se qualificar para o trabalho. Então, ele pode acumular o salário que ele recebe como aprendiz e o BPC durante dois anos. Então, trouxe também uma enorme possibilidade para essas pessoas alcançarem a qualificação profissional e também o trabalho. Então, é mais uma motivação para que o beneficiário possa se integrar, ter garantido o seu direito ao trabalho. E já existe um estudo, um levantamento para saber quantos inscritos existem já nesse... recebendo esses benefícios? Então, atualmente nós temos 3 milhões e 500 mil pessoas recebendo o BPC, entre idosos e pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, nós temos 1 milhão e 800 mil pessoas recebendo esse benefício. Na faixa de 16 a 45 anos, atualmente nós temos cerca de 890 mil pessoas recebendo o benefício. E para participar, para se cadastrar, como é que é o processo? Então, as pessoas devem... pessoas idosas, a partir de 65 anos, as pessoas com deficiência, elas podem requerer o benefício nas agências do INSS. Elas agendam um horário e levam a documentação necessária para a comprovação da renda dos membros da família, os documentos pessoais. E por que na agência do INSS? Porque esse benefício é coordenado, ele é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas ele é operacionalizado pelo INSS. Então, toda a documentação deve ser levada e marcado um horário na agência do INSS. E aí que se faz as avaliações, se verifica a comprovação da renda das pessoas e tal. E se ele estiver dentro desses critérios, ele passa a receber o benefício. E para participar do BPC na escola e do BPC trabalho, elas, claro, as pessoas estão dentro já do benefício, estão dentro desse critério de idade, né? E elas vão ser acessadas, se faz um levantamento, vão ser visitadas essas pessoas, no caso do BPC trabalho, para ver se elas querem participar de um programa que dá os apoios necessários para que os beneficiários possam alcançar a situação de trabalho. No caso do BPC na escola, a frequência teve alguma relação, teve algo a ver com essa decisão do Ministério de criar essa oportunidade para quem estuda? Em 2007, quando foi instituído o BPC na escola, identificou-se que desse público de 0 a 18 anos, beneficiários do BPC, crianças e adolescentes com deficiência, 70% do total dessas crianças e adolescentes estavam fora da escola. Então, isso motivou a criação desse programa. Esse programa tem esse diferencial que tem um caráter intersetorial. Existe uma parceria para a realização desse programa com o MEC, com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos, além do MDS, que coordena também esse programa. E hoje, decorridos então, porque ele começou a ser operacionalizado em 2008, esse programa, instituído em 2007, operacionalizado a partir de 2008. Hoje, no batimento de informações entre a base do BPC e o Censo Escolar, identifica-se já uma redução no número de crianças que estão fora da escola. Então, 47%. Então, de 70% que estavam fora da escola em 2007, nós temos hoje 47% que estão fora da escola. É um progresso grande, mas ainda temos 47% dessas crianças que estão fora. Então, chega a ser 200 mil crianças ainda em todo o Brasil, que nós precisamos apoiá-las. É preciso que os municípios, porque esse programa também tem essa articulação com os estados e com os municípios. Especialmente os municípios devem fazer adesão ao programa para alcançar, então, essas crianças que estão fora da escola. Então, é feita uma visita domiciliar, é feito um levantamento das barreiras que impedem o acesso à escola. E existe um grupo gestor municipal, no âmbito local, para desenvolver ações, esse grupo é intersetorial, então, ele desenvolve ações para superação dessas barreiras. Então, esses dois diferenciais são bastante importantes, que é a ação intersetorial e a gestão compartilhada entre a União, o federal, os estados e os municípios. Nós conversamos com Elíria Credidio, coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Para mais informações do benefício, você pode entrar no site www.mds.gov.br e também assistir essa entrevista no www.youtube.com.br Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.